Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje eu tenho duas notícias pra dar pra vocês, eu acho que vocês vão gostar muito das duas notícias. A primeira de todas é que Resident Evil 2 Remake foi indicado ao jogo do ano no The Game Awards, que é a premiação mais importante dos videogames, pelo menos até o momento, e também informações quentes sobre um remake de Resident Evil 3. Sim, rumores? Sim, eu sei que você gosta de rumor, não adianta querer me enganar, eu sei que você gosta, então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Antes da gente começar a falar, eu vou lembrá-los de que esse vídeo é um oferecimento da Promobit. Gente, Black Friday é essa semana, então a Promobit é uma comunidade de descontos muito incrível, onde você pode ter certeza que lá você vai encontrar os melhores valores, os melhores descontos, as melhores ofertas, os melhores preços pra qualquer coisa que você quiser nessa Black Friday e nas próximas também. Sabe por quê? Porque a Promobit é uma comunidade de descontos, então é o público que vai lá, coloca o desconto e aí a Promobit vai averiguar se o desconto que você colocou, se o valor que você colocou realmente é o melhor do mercado. Então por isso que eu tô falando, gente, os valores deles são imbatíveis, é super seguro, compra lá. Então ó, vou deixar os links da Promobit, tanto do site quanto do app de celular, pra você baixar na descrição, já vai lá, não vai gastar seu dinheiro na Black Friday com aquelas promoções de metade do dobro, hein? Bom galera, seguinte, Resident Evil 2 Remake ou Reimaginação ou Releitura ou Resident Evil 2 2019, independentemente de como você gosta de chamar o jogo. Foi indicado ao Jogo do Ano no The Game Awards, aquele apresentado pelo Jeff Keighley, aquele que é amigo do Kojima, que tá todo mundo falando aí que o Death Stranding vai ganhar porque eles são amigos e tudo mais. Então ele foi indicado a esse prêmio, Jogo do Ano, mas no The Game Awards ele também foi indicado a outras categorias. Essas outras categorias em que Resident Evil 2 está concorrendo são melhor direção de jogo, melhor design de áudio e melhor jogo de ação-aventura. Ou seja, se não ganhar, pelo menos de jogo do ano, eu acho que tem todas as chances de ganhar de melhor jogo de ação e aventura. O resultado vai sair no dia 12 de dezembro, sempre tem uma live especial onde eles apresentam trailers, eles apresentam entrevistas exclusivas. Então vai ser revelado tudo no dia 12, ao vivo, e vou deixar linkado na descrição o link do site do The Game Awards pra você já votar e não perder de votar, porque a gente quer que Resident Evil 2 Remake ganhe. Afinal de contas, a última vez que Resident Evil ganhou de jogo do ano foi em 2005, com Resident Evil 4, e em 2017 Resident Evil 7 ganhou como melhor jogo de VR. E aí a gente tá tendo o quê? Claro, polêmicas. Porque, né, a gente vive de polêmicas, não é verdade? Porque não ia ter polêmica dessa vez também. Sim, sempre tem uma polêmica pra gente falar a respeito, e a polêmica da vez, a primeira delas, é que há um remake que não pode concorrer a jogo do ano. Galera, a gente tá falando de um jogo que foi refeito. A gente não tá falando de uma remasterização. A gente tá falando de um jogo que foi totalmente refeito. Como, por exemplo, vamos supor, é... sei lá, o Final Fantasy VII Remake, ele também poderia concorrer a jogo do ano ano que vem, por exemplo. Porque ele também tá sendo um jogo refeito. O máximo que eles aproveitaram foi a atmosfera, foram os personagens, a história. Inclusive, a história também tá causando toda uma polêmica. Porque, sim, a gente criticou bastante a parte de história de Resident Evil 2 Remake em comparação com o jogo original. A gente já falou aqui várias vezes, inúmeras vezes, que o jogo, infelizmente, na parte de história, deixou muito a desejar, e que a história do original é muito mais completa. Ela tem muito mais camadas. Ela tem muito menos furos, como, por exemplo, a Annette morrendo duas vezes. A gente sabe que os quatro cenários, eles não se complementam. Então, primeira e segunda jornada, seja a Claire First, Leon Second, ou o contrário, não se complementam. E isso foi confirmado pelo próprio diretor do jogo, o caso Nori Kadói, que disse que as campanhas, elas não se ligam entre si, e são como se fossem quatro jogos diferentes, quatro cenários diferentes. Então, por isso que existe essa coisa da Annette morrer duas vezes. Porque os cenários não se complementam, diferentemente do jogo original, onde a gente tem lá o Leon A e o Claire B, que se complementam, mesmo sendo uma versão alternativa dos eventos, e a versão canônica Claire A e Leon B, onde os eventos se complementam certinho, redondinho, e não tem furos. Ah, tem um ou outro, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Já a parte técnica do Resident Evil 2 Remake, e eu falo remake, porque os próprios produtores do jogo usam o tempo todo a palavra remake. Inclusive, eu perguntei para o dublador do Leon, o Nick Apostolides, que inclusive tem entrevista com ele aqui no Resident Evil Database, vou deixar linkado na descrição também. O próprio Nick confirmou em um streaming do pessoal do Crimson Red Elder, nossos parceiros internacionais, que durante as gravações das cenas, de mocap, captura de movimentos, e até da dublagem, o tempo todo os produtores japoneses usavam a palavra remake. Então, por isso que eu uso a palavra remake, até também para diferenciar do jogo original. Sem falar que, gente, o Resident Evil 2 Remake, ele não está concorrendo com o jogo principal, com o jogo original. Ele está concorrendo com outros jogos. O jogo original não está na votação. Na hora que eles vão escolher o melhor jogo do ano, eles não vão comparar o Resident Evil 2 Remake com o jogo original de 1998. Então, sim, eu acho que a parte técnica do Resident Evil 2 Remake é impecável, e é por isso que eu estou te pedindo para você votar, sim, no Resident Evil 2 Remake, para ele ganhar em jogo do ano. Eu acho que ele merece, porque a parte toda de... Parte artística, os dubladores, sabe, se preocuparam muito, se esforçaram muito para trazer o melhor dos personagens para a gente. A captura de movimentos está excelente, primorosa, como em todos os jogos da série. O próprio Resident Evil 6, o próprio Resident Evil 5, tem uma direção artística incrível. O mocap deles é incrível, a dublagem é incrível. Então, eu acho que sim, merece pelo conjunto da obra. A história, dentro do Resident Evil 2 Remake, sem comparar com o jogo original, também é ok, porque ela é baseada no jogo original. Então, sim, eu quero muito que o Resident Evil 2 Remake ganhe como jogo do ano, então eu estou pedindo, eu estou pedindo para você votar. E eu sei, eu sou uma das pessoas que mais criticou esse jogo, justamente nessa parte de história. Mas é por quê? Porque a gente tem uma história excelente do jogo original, que era uma história toda redondinha, e eu realmente não entendi por que eles não foram fiéis a essa história original, que era toda redondinha. Inclusive, até hoje, muita gente me chama de hipócrita, justamente até por eu estar pedindo votos para Resident Evil 2, no The Game Awards. Mas eu peço mesmo, qualquer outro jogo da série, eu pediria... Eu acho que o Resident Evil 4 não é um dos meus favoritos, e eu acho que ele mereceu ganhar o The Game Awards lá em 2005, porque ele é um jogo inovador. E eu acho que o Resident Evil 2 Remake também é um jogo inovador dentro do universo de Resident Evil e para a indústria de games. E não estou comparando com o jogo original, porque eu falei que o jogo original não está na votação. E quando eu critico, galera, quando eu critico Resident Evil 2 Remake, não é porque eu quero mal da série, não é porque eu estou sendo ingrata com a Capcom, ó, eles me deram um código do jogo para eu testar o jogo. Ó, eu estive na frente do Hirabayashi, na BGS, tive a grande chance de entrevistá-lo. Sim, eu tive a chance de entrevistar o Hirabayashi, de passar para ele o feedback do que a gente quer. Eu tenho a chance de pegar um código, porque é o meu trabalho, não é um presente. A Capcom me deu um material para eu trabalhar, fazer conteúdo para vocês, dizer o que eu acho, dizer o que eu acho que pode melhorar para um próximo jogo e por que eu acho que o feedback, galera, é tão importante. Porque se você quer um Resident Evil 3 Remake, um Resident Evil 8, se você quer uma história decente nesses próximos jogos e a gente sabe que a Capcom tem sim um problema na hora de criar história para os jogos e isso já não é de hoje. Já tem um certo tempo que a Capcom está dando uns tropeços na hora de criar história e eu falo isso com dor no coração porque a Capcom é a minha empresa favorita, a minha desenvolvedora favorita de jogos, porque fez Resident Evil, eu sou Resident Evil desde criancinha, literalmente. Então é claro que eu quero sempre que eles melhorem, por isso que eu dou esse feedback. Não é hate, não é que eu estou sendo ingrata, eu estou trabalhando. Eu acho que é importante você dar esse feedback para a empresa. o que você chama de hate, eu chamo de feedback e eu digo para eles, isso aqui não é legal de fazer, eu acho que seria melhor assim, assim, assim. Se eles vão ouvir, não sei. Mas é por isso que a gente recebe um código, é por isso que a gente tem a oportunidade de falar com um produtor. Quando eu encontrei o Kawata na E3 de 2016, na época do marketing do Resident Evil 7, que o 7 tinha acabado de ser anunciado, eu falei na cara dele que o Umbrella Corpse não era o tipo de jogo que me agradava e que eu estava muito feliz de, em contrapartida, receber o Resident Evil 7. Qual o problema? Eu tinha que puxar o saco dele e falar que o Umbrella Corpse é um jogo incrível e que era tudo que eu sempre sonhava? Não, eu sou uma pessoa sincera. Pode ser o papa que estiver do meu lado. Se eu acho que existe um problema com o tema com o qual ele trabalha, eu vou criticar, eu vou apontar os erros e vou dizer onde, na minha humilde opinião, as coisas podem ser melhoradas. E lembrando, gente, eu trabalho com produção de conteúdo de Resident Evil há 20 anos. Eu cubro Resident Evil há 20 anos. Então, eu acho que se a Capcom me dá um código de um jogo, como vocês acham que é um presente, quando, na verdade, ela está cedendo um material de trabalho, eu acho que eu tenho capacidade de dizer para eles o que pode ser melhor, sim, na franquia. Como uma fã de longa data, uma pessoa que explora o lore, que justamente, eu acho que é o calcanhar de Aquiles da Capcom nos últimos tempos, eu quero que a série vá sempre para frente. Se eu critico algum ponto, é porque eu quero que melhore. E eu incentivo você a, quando você achar que algo não está bom o suficiente, depois de ponderar bastante, você, sim, também passe esse feedback para a Capcom, sempre com embasamento e educação, que é o que eu faço. E ainda falando sobre remakes, existem notícias aí sobre Resident Evil 3 Remake. Eu sei, são só rumores, mas eu sei que você gosta, tá? Não adianta você fazer o egípcio aí, ó. Eu sei que você está disfarçando, mas eu sei que você gosta de um rumorzinho. Dependendo do rumor, até eu também admito que eu gosto, é meu guilty pleasure. Mas esses são quentes, galera, não são que nem aqueles remakes que eu falei que ia ter remake do Code Verônica, do 4, remake do remake, aqueles rumores meio esquisitos aí que eu falei em um dos últimos vídeos de notícias daqui do canal. Dessa vez, muita gente está falando a mesma coisa. Inclusive, pessoas da mídia brasileira. Muitas pessoas estão falando que seus contatos estão dizendo que Resident Evil 3 Remake deve ser apresentado no ano que vem para a gente com data de lançamento para novembro de 2020. Ou seja, antes de acabar essa geração, antes de chegar oficialmente aí o Playstation 5. E eu acho que faz todo sentido. Inclusive, eu sempre falo nas lives que eu sempre achava que o Resident Evil 3 Remake, se for para ter um remake, o ideal é que ele saia ainda nessa geração. porque a gente tem todos os jogos da série principal nessa geração tanto para a plataforma da Microsoft quanto para a plataforma da Sony quanto para PCs. Então, eu acho que faz todo sentido eles lançarem o Resident Evil 3 Remake antes de virar a geração de videogames. A Capcom, é claro, diz que não tem nada oficialmente para revelar, nada para anunciar, não tem nada a dizer sobre o assunto. essa, na verdade, já é a resposta padrão deles. Porém, eu andei conversando com o pessoal da Capcom do Brasil durante a BGS, eu estava conversando com eles e eles me disseram que a gente poderia confiar neles. Eles me perguntaram o que eu estava achando do Project Resistance. Como sempre, eu fui muito sincera, disse, olha, não é o tipo de jogo que eu goste e não é o tipo de proposta que eu acho que combine com o Resident Evil e essa é a minha opinião pessoal. Eu deixei isso muito claro com eles, tanto que eu fiz algumas enquetes no nosso grupo do Facebook e na nossa página do Facebook também para saber, para medir o que a galera estava achando do Project Resistance até aquele ponto a pedido da própria Capcom e eu passei tudo para eles de acordo com os resultados, de acordo com o feedback que o público estava dando. E eu também dei a minha opinião pessoal e a minha opinião também como criadora de conteúdo de Resident Evil e como fã de Resident Evil de longa data eu disse que não é o que eu gostaria de ver e eles apenas disseram pode confiar em nós. Eu até tentei, gente, eu tentei arrancar uma coisa dos homens, mas eles só disseram como dizem os mineiros pode confiar em nós. Então, eu vou confiar nos mineiros e eu vou confiar. Eu até falei sobre isso já em algumas lives quando o pessoal estava reclamando bastante do Resistance e eu disse que a Capcom tinha pedido para confiar e eu vou dar esse voto de confiança. Já foi desmentido ou pelo menos desvirtuado o assunto pelo Kawata que é o produtor do Project Resistance de que o Project não seria um modo extra do Resident Evil 3 remake como a gente já estava pensando o próprio Dusk Golem que é aquele insider havia dito mas talvez isso seja desconversa quem sabe um lançamento simultâneo do Resident Evil 3 remake e do Project Resistance bom, eu não sei. O que eu sei é que muita gente está esperando um possível anúncio no The Game Awards que é quando também vai sair e o resultado da votação de jogo do ano ao qual Resident Evil 2 remake está concorrendo mas a verdade gente é que eu não sei se vai vir no The Game Awards eu não recomendo vocês criarem essa expectativa eu falo isso mas é o mesmo a cria então não faça o que eu digo não faça o que eu faço entendeu então eu esperaria para uma E3 ou quem sabe eles anunciarem por conta própria no começo do ano lá para março alguma coisa assim se for sair mesmo em 2020 e lembrando galera apesar de muitas pessoas estarem falando a mesma coisa muitas fontes estarem dizendo a mesma coisa por enquanto é tudo rumor até a Capcom confirmar ou até a gente ter pelo menos uma dica deles aí que deixe meio escancarada a coisa eu peço para que vocês levem tudo isso na maciota não sai espalhando como se fosse coisa verdadeira vamos ter calma nós como já diria o diretor lá no filme do Carandiru vamos ter calma nós porque vai que não é nada disso e a gente fica aí se precipitando e achando que são as coisas depois a gente se decepciona então galera deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam desse vídeo tanto sobre Resident Evil 2 Remake concorrendo a jogo do ano e em outras categorias no The Game Awards como também essas informações sobre Resident Evil 3 Remake inclusive eu quero saber o que vocês acham que a gente pode esperar de um Resident Evil 3 Remake eu fiz um podcast uma vez falando sobre isso e eu também vou deixar na descrição para que depois vocês possam ouvir e apesar de eu não ter falado no começo do vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal deixar o seu like nesse vídeo e claro compartilhar com os seus amigos para que a gente possa continuar crescendo aí no YouTube e claro deixar todos os fãs de Resident Evil bem informados e não se esqueçam também que a gente está no padrim.com.br barra Resident Evil Database ou você pode também nos apoiar diretamente aqui no canal do YouTube clicando no botãozinho seja membro para nos apoiar a partir de 3 reais 3? 3 reais e não percam as nossas lives a gente está fazendo lives na Mixer de segunda, terça, quarta e quinta às 3 da tarde e a gente faz o sextou database aqui no YouTube toda sexta-feira às 6 da tarde então espero vocês não vai perder nenhuma live eu vou ficando por aqui um beijo para todo mundo até o próximo vídeo e tchau e tchau